É galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com meus amigos e com a minha mãe Não, não vou comprar lanche Olha aqui, imagina assistir um filminho, comendo um lanche Meu, tá um frio aqui em Londrina que vocês não estão entendendo nada Dia dos namorados, horas da tarde ainda, dia dos namorados nesse diazinho Hoje, nossa, o que é isso? O que é isso, Ana Júlia? Dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito nisso O que tá acontecendo? Mas enfim, gente, hoje eu chamei meus amigos pra vir aqui no shopping comigo Porque hoje é o dia dos namorados, como o Victor falou E eu queria comprar um presente pro Vini Exatamente isso que você ouviu, não importa, não importa que não é meu namorado Mano, olha aqui, só pra você que quer comprar presente pra sua ex, pro seu ex E não quer comprar pros seus amigos, estão sempre aqui Só que eu amo ele, eu amo ele Não é que eu não amo vocês Não, então mesmo, tá bom, vamos embora Não Você ama ele, não ama a gente, se vira sozinha Ai, é ruim, isso A gente vai comer um lanche e eu vou pra todo mundo Realmente Eu vou comer um lanche e vou pagar pra todo mundo Nossa Tamo junto, Ador Ah, mano, para com isso Mas seguinte, mãe, me ajuda Você deu presente pra sua mãe com o dinheiro dela Depois eu explico esse rolo pra vocês Mas seguinte, a gente veio aqui no shopping Como eu falei, eu quero comprar um presente pro Vini Eu e o Vini, a gente tava junto hoje à tarde Mas, Olê, deixa eu te perguntar rapidão Ele se deu presente? Não, não me deu, mas eu quero dar um presente pra ele Mas ele me deu, você acredita? Na Júlia, na Júlia Mas eu acredito agora, tá? Esse é pra você, viu? Mas não deu presente Mas tá bom Ei, você não deu presente pra ele? O que você tá falando? Eu vou comprar agora, o que que disse? Eu ganhei presente Eu vou comprar agora Aham, tá bom, tá bom É mentira É mentira Mas enfim, o Vini, nesse exato momento Está lá em casa e eu tô aqui no shopping Porque eu quero comprar um presente pro Vini E eu não faço ideia o que eu vou comprar pra ele Mas eu quero muito comprar uma coisa pra ele Porque, realmente, o Vini, ele é uma pessoa muito especial pra mim Eu amo muito o Vinicius Então, eu quero realmente dar uma coisa pra ele de coração mesmo Não sei se vocês vão entender Mas eu tô amando, eu tô gostando muito dele Mesmo que a gente tá num clima muito chato Mas eu vou fazer isso Porque, realmente, eu gosto muito dele Olê, mas deixa eu te perguntar O que você pensou em dar pra ele, assim? Mano, eu não faço ideia Eu pensei em dar uma roupa pra ele Mano, uma coisa que ele ama muito Ele come todo dia Chocolate Chocolate, você acha? Eu também acho Chocolate Chocolate? Chocolate Você acha que ele vai gostar de chocolate? Vai mesmo Ah, todo mundo gosta de chocolate, né? Então, não tem... Eu não gosto Sabe por que ele dá chocolate pra Ana? Ai, para com isso Eu nem sabia que você tinha dado chocolate pra ela Ai, desculpa aí, desculpa aí Eu gosto de Kit Katia, mas é barato Tá com amigo, é esse? O que eu dou pra ele? É mesmo uma caixa de Kit Katia Não, essa é uma coisa muito boa também O que? Que tem aqui no shopping O que que você acha? Você tá com a Corvinha? Tô com a Corvinha Tô com a Mona, tô com a Mona Cacau Show, vamos Cacau Show? Cacau Show? Caramba, eu vou deixar meu dia Nossa, eu vou deixar meu rinho lá Pra mim também? Não, não vou deixar meu rinho 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 Oi, mãe Você vai aparecer com umas alianças lá Nossa Eu pedi um pina, amor Jamais, jamais, jamais Eu também acho É, galera, acabamos de chegar aqui Meu, nem sei o que eu pego É uma fábrica de chocolate Mano, literalmente Tem opção demais Mano, vamos dar uma olhadinha? Porque, mano, eu não faço ideia O que eu pego Aproveitando que eu já tava na frente Eu já fiz minha cesta Tem que ser cor de amor Assim não, assim não Tem que ser cor de amor Essa daqui é pra mim Você vai comer? Você vai pegar? Ah, meu Deus do céu Tem que emagrecer Algo que tenha coração e love Mas... Vai, vamos procurar o seu Tá Vai, Camila Meu, eu não sei o que eu pego Tipo... Eu não sei se o menino gosta Meu, eu não sei se o menino gosta Ele gosta de chocolate branco Chocolate preto Eu não faço ideia, entendeu? Eu nunca perguntei isso pra ele Mas eu vou perguntar isso pros meninos Porque eles são os melhores amigos deles Nossa, que fofo Nossa, amei, muito lindo Você tá com dinheiro, né? Vamos pegar isso É Nossa, tá muito caro Meu Deus Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Ai, fofinho Nossa, muito lindo Nossa, o vini chan chan Olha esse aí, boezinho Olha esse bonitinho Ah, fofo Olha esse aqui, eu acho Eu acho que é Eu acho que é É chocolate com licor dentro Ah, pega É, já sai de lá Ai, que bonitinho Ai, esse aqui é muito gostoso Esse aqui Essas balinhas tudo Nossa, que fofo Pode pegar tudo Que tá aqui É muito gostoso Nossa, muito, muito Imagina Mano, tá tudo bonitinho Porque hoje é o dia dos namorados Tem muita coisa de amor, pá Tá muito fofo Mas ó, esse aqui tem bastante bonitinho Tem mais outro lado Tem mais, parece É, vamos ver Mano, aqui tem... Nossa, aqui tem muita coisa também Ah, essa parte é zero Tem mais uma coisa mais romântica Olha aqui Mais romântica Temos ali naquela parte dos namorados Ali, ó Ali, ó É mais forte Nossa, vou pegar uma flor pra ele Nossa, vou pegar uma florzinha pra ele, hein Nossa, eu amei Tem muita coisa Nossa, o que que é isso, velho? É vinho, champanhe Hum Oi Ai, que fofo Eu te amo Eu te amo Eu amo você Não, esse é, tem que ser esse Tem que ser esse Nossa, é muito difícil Olha, dá pra ser isso Mas tem que também ver valores Nossa senhora, o que que é isso? Eu acho que é isso Pelo amor de Deus Mil É, gente, por favor que tá casado vai ser vesquisa Não, a gente tem que estar juntos, de verdade Olha, tá barato Tá barato 3x335 Aham, tá bom Ah, muito caro pro meu bolso, irmão Acabou com ele agora Acabou, gente Por isso que eu tô sozinho, hein Ah, vamos descontinho Descontinho Descontinho, né Pai, eu pago uma parcela e outra eu deixo pra vocês pagarem Eu pago uma e Deus lhe pague o resto Mano, mas aqui tá muito em cima, não tem como É muito bonito Maravilhoso, um dia é sonho mesmo Um dia, né Vitor, né Vitor, né Vitor Isso é por amor Ah, indiretinho Só no meu casaco cedo, aí sim Só no isso Você tá pegando um docinho pro seu? É Um ano e a Júlia colocou um aqui Ó, você como é o melhor amigo dele O que você acha que ele gosta? De chocolate branco ou de chocolate preto? Branco Branco Branco? Branco? Ele gosta de branco É Tá, vamos ver aqui, vamos ver aqui Não, ele come qualquer coisa Mas ele gosta de chocolate branco Ele gosta de chocolate branco Tá, vamos ver aqui Porque aqui tem muita opção pra escolher Oi, eu tô com muita vontade de comer isso aqui, ó Oi, fala aí Faça uma troca, ele compra uma coisa muito bem bosta Tipo um desse aqui e fala assim, ó Toma, ele fez um dia dos namorados Aí, se ele falar tipo assim, ah, que bosta Você vai falar, ai, não liga pra mim Só liga pro que eu dou Aham Aí depois, não Se ele falar, ah, obrigado Isso já vale de tudo Aí você dá, ó Uma coisa bonitinha Nossa, eu vou fazer isso Tem negócio, ó É vários chocolatezinhos Tipo, de vários sabores Ó, branco, ao leite, 70% e 85% O que é isso, Ana Júlia? O que que tá acontecendo? Vai chamar ele de corno É, não dá, né? E uma vaquinha também não tem como, entendeu? Mas faz o que eu falei, Júlia Tá, eu vou fazer isso Vou tentar achar uma coisa muito boa Pega um bombonzinho só Fala, Toma Tá Se ele quiser Se ele trata a brincadeira de um bombonzinho Eu também acho Aí você dá o grandão Se ele não dá, daí ainda divide o grandão Isso aí Caraca Caraca Tem duas cores, ó Mora Enfim, galera A gente vai ver alguma coisa aqui Mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo Que o Victor falou Vou comprar um bombom Primeiramente eu vou dar um bombom pra ele Se ele reclamar tudo É Ele só vai estar ligando pro meu Pro presente bom É, não Tem que ser Tem que Exatamente Vou fazer isso Vou dar uma olhadinha tudo que tem aqui Porque aqui tem muita coisa pra pegar Porque aqui é muito grande E é isso Já já volto Porque, ó Que bonitinho Que bonitinho E galera, eu gostei muito, muito, muito desse aqui Eu achei muito bonitinho Eu também gostei Tipo, eu achei, Lady Tipo, assim É uma coisa Tipo, mais tradicional Sim, tipo, é um base É um base Esse daqui ele vai gostar Tenho certeza É, então Eu gostei também Eu acho que eu vou levar esse E o bombom É, eu também acho Tipo, é uma Você tá botando mesmo, hein Esse daí Mais bombom Sessenta com mais não sei o que Só uns cinco bombonzinhos Foi vinte reais Foi uma ganhada do meu bombom Foi vinte reais Obrigada, viu Obrigada Aí sim, meus amigos Tá pago Esse cartão aqui tá cantando, hein Nossa, uma dúvida é muito chata Mas enfim, gente Peguei aqui Tudo bonitinho E agora E agora Eu quero ver muito a reação dele Mas isso Eu vou deixar pro próximo vídeo Porque eu quero ver a reação dele O que o Coutinho tá fazendo, mano A perninha A perninha dele Ih, Anjo Mano, o que que perninha foi aquela? Ah, não Vinha Nossa, fizeram a noite A perninha que ele falou Eu não tomo nada Não, é Eu sentar assim quer dizer que eu sou vinte Sai, 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 sai Mas enfim, gente Agora Eu vou deixar a reação do Vini Pro próximo vídeo Com o novo presentinho dele Do dia dos namorados Mesmo que a gente não esteja namorando Mesmo que a gente não esteja junto Pra eu aceitar se Dá pra mim que eu aceito Ah, tá bom Vou pensar no seu caso Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o like Se inscreva no canal para vocês Não sou inscrito Não, vou, vou, vou Vou fazer Mas é isso Valeu Falou